Eu recebo a promotora Valesca Flores Agostini, ela que é da Promotoria de Justiça Criminal aqui de Santa Maria. Estamos no mês de março, mês da mulher, e vamos falar de uma lei aprovada agora nesse mês, a lei do feminicídio. Boa tarde, promotora, bem-vinda. Boa tarde, Rodrigo, obrigada. Realmente, agora no dia 9 de março, exatamente por ter sido uma segunda-feira, posterior ao dia 8, dia da mulher, foi publicada uma alteração, tanto no Código Penal como na Lei dos Crimes Ediondos, a fim de incluir o feminicídio como um homicídio qualificado. Pois é, o que nós podemos apresentar sobre quais as mudanças que virão a partir de agora? Principalmente, assim, até então nós tínhamos homicídio com vítima mulher, mas não havia um tratamento diferenciado em relação aos homicídios vitimando pessoas do sexo masculino. A partir de hoje, quando a mulher é vítima em razão da condição do sexo feminino, não é em toda e qualquer mulher vítima que vai caracterizar o feminicídio. Precisa estar envolvido ou numa condição de violência doméstica, familiar, ou algum ato de discriminação ou menos preso à condição da mulher. E se faz essa lembrança, sim, essa diferenciação, porque muitas vezes nós temos vítima mulher, mas vamos dizer, existe um caso em andamento aqui, que a mulher, ela foi vítima do homicídio em razão de uma disputa pelo tráfico de droga, em função de disputa de ponto de boca. Nesse caso, a morte dela não foi em razão da condição de sexo feminino, foi em razão, vamos dizer, daquela conduta que ela estava desenvolvendo numa organização criminosa. Isso não é um feminicídio. Agora, os homicídios tipicamente que envolvem mulheres como os vítimas são relacionados à violência doméstica. Muitas vezes é o próprio companheiro, marido, um ex-namorado, em função, muitas vezes, do término do relacionamento que não foi aceito, e acaba, então, cometendo homicídio, seja consumando ele ou na forma tentada, contra aquela mulher. Isso é um feminicídio. E uma coisa importante também, Rodrigo, de salientar, que para que haja o cometimento desse feminicídio, não há necessidade de que o autor dessa conduta seja uma pessoa do sexo masculino. Eu posso ter também uma mulher. Hoje nós temos diversos relacionamentos homoafetivos, existe um caso, só que esse só não vai ser enquadrado na nova lei, porque foi cometido antes da publicação, inclusive se encontra presa a uma mulher, em função dela ter tentado matar a companheira, em razão de desavença naquela relação homoafetiva. Isso, se fosse cometido posteriormente, ao dia 9 de março, nós teríamos também um feminicídio aí. E esse feminicídio faz com que haja o apenamento de um homicídio qualificado, que é uma pena, sim, que varia de 12 a 30 anos. Do homicídio simples, nós temos um apenamento de 6 a 20, e sendo qualificado, passa de 12 a 30, além de ser considerado hoje um crime hediondo, fazendo com que inicie automaticamente o cumprimento da pena, até pela sua quantidade, num regime fechado, e que as regras da execução criminal que são aplicadas, posteriormente, seja para progressão de regime, livramento condicional, elas são regras mais gravosas em função de ser um crime hediondo do que outro delito não hediondo. Pois é, era um assunto que já estava sendo discutido há bastante tempo, em todo o Brasil, e veio em boa hora, um dia depois, do Dia Internacional da Mulher. Eu acredito até que tenha sido essa publicação exatamente nesse dia, a fim de homenagear e também de chamar atenção a esses casos que nós temos, não é um, não é dois, são vários, com vítimas, mulheres, em razão dessa condição do sexo feminino. E uma coisa que eu achei interessante também, nessa lei que acabou alterando o Código Penal, é que ela trouxe o que nós chamamos de causa de aumento de pena, quando esse feminicídio, ele é cometido quando a mulher está gestante, ou três meses após o parto, se ela é menor de 14 anos, maior de 60, ou possui alguma deficiência, em razão daquela, vamos dizer, condição mais vulnerável ainda, que ela possui, ou quando esse crime é cometido na presença de ascendentes ou descendentes. que, infelizmente, na lide forense, a gente verifica, vários desses homicídios, muitas vezes, ocorrem na própria presença dos filhos. E o abalo, com certeza, psicológico, ainda é muito maior. Eu me recordo de um caso que já foi julgado, que eu já toei, que o ex-marido havia matado a mulher na frente de um filho, que era adolescente, e o menino até foi ouvido como testemunha no processo, e ele se culpava muito por não ter conseguido defender a mãe do pai. Então, com certeza, além da perda, daquele abalo, em razão da perda de forma violenta da mãe, ainda as consequências por ele ter presenciado, por ter sido, né, na sua frente, foram muito mais gravosas. E a lei prevê, então, um aumento, né, da pena desse crime de um terço até metade quando foi cometido nessas circunstâncias. Pois é, e aqui em Santa Maria, até agora, nenhum crime foi enquadrado ainda. Isso, porque após, né, a partir do dia 9 de março, ao menos, não chegou ao nosso conhecimento ainda, nenhum, com certeza, nenhum homicídio, tentativa de homicídio por hora também não chegou ao conhecimento, que pudesse ser enquadrado no feminicídio. Todos os demais crimes com vítima, mulher, que nós temos os processos em andamento, foram praticados antes do dia 9 de março de 2015, e como existe uma regra no direito penal, né, que qualquer lei nova, que ela venha em prejuízo do réu, ela somente é aplicada a partir do momento que ela é publicada. Ou seja, ela não retroage, não vai alcançar aqueles fatos que já se encontram em andamento. Bom, promotora, já que nós estamos falando sobre o feminicídio, o Dia Internacional da Mulher, o mês da mulher, que é em março, como é que estão esses processos criminais envolvendo o sexo feminino aqui em Santa Maria? Como é que foi essa movimentação no início desse ano? É, nós temos, em relação a homicídios e tentativas de homicídio, nós tivemos alguns, como esse exemplo há pouco que eu acabei de falar, o que nós vemos ainda são diversos outros crimes que não esses crimes contra a vida, né, e tanto que há uma vara, né, a quarta vara criminal aqui de Santa Maria, trata de delitos que abarcam, né, a lei Maria da Penha, a violência doméstica, e quando é o homicídio, tentativa de homicídio, vai para a primeira vara criminal, que é julgado porque é da competência do tribunal do júri o julgamento desse tipo de delito. E existe uma previsão que nós aguardamos do Tribunal de Justiça do nosso Estado, é de que haja a criação ainda este ano, e esperamos ainda nesse primeiro semestre, do juizado de violência doméstica, a fim de que se possa, né, dar uma atenção mais especial ainda a esses crimes envolvendo a violência doméstica, que envolve não só a mulher como vítima, mas acaba todo aquele círculo familiar acaba sendo envolvido nesses casos. E há necessidade de um acompanhamento, né, bem diferenciado e compatimentalizado em relação a isso. Certo, então, promotora, gostaria de agradecer a presença da senhora, esclarecendo um pouco mais sobre essa lei do feminicídio, que foi publicada no dia 9 de março desse ano, agora um dia depois do Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado por ter esclarecido e participado do quadro Ministério Público, que agradeço. Obrigada. Dessa quarta-feira. Boa tarde. Boa tarde.